Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser fazendo um skincare, porque olha minha cara, ninguém aguenta minha cara assim, tá toda a cara amassada. Vamos mudar esse visual, né? E aí, tá, vamos começar. Primeiro eu vou passar esse, é dessa marca aqui, ó gente, ninguém, com certeza, ninguém vai me patrocinar, mas tô nem aí. Tá, olha, é esse e vamos passar, né, porque assim, quase que, olha minha cara de amassada. Ó, eu passo um aqui, meu Deus, outro aqui e outro aqui, mas se precisar, mais, eu passo. Tipo, se precisar de mais, se precisar de mais, é só passar mais, mas com certeza eu não vou precisar, eita, eita, mas cai tudo, e mais? E que eu tô deixando... Ó, voltei, gente, com a pele bem, ó. Bem, entra assim, pra ir, essas coisas, e eu já passei, esse é por causa que ainda não deu no vídeo. Mas, tudo bem, né, gente, ó, o resultado da minha pele, gente, foi esse, ó, tá bem macia a minha pele. E antes de passar isso daqui, perfeito, eu passei um negócio assim, ó, pra limpar, bem fofos. E, gente, se vocês quiserem mais, eu posso dar opiniões pra você, se vocês quiserem, porque no negócio tá melhor, na vida real. Ó, ficou assim, mas na vida real ficou melhor, ó, calma. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?